Giovanna Eubank encanta com clique na frente do espelho, se inscreva aqui em nosso canal para estar sempre recebendo mais vídeos como este. Giovanna Eubank encantou seus seguidores ao compartilhar uma imagem poderosa em suas redes sociais. Vestindo uma boina rosa, um sobretudo branco e um delicado vestido com decote discreto, Gil posou diante do espelho, recebendo uma enxurrada de elogios. Na legenda da foto, ela brincou com o clima mais frio. Esfriou, né? Sua amiga Fepa não poupou elogios, que gatinha. Os seguidores também não ficaram para trás, deixando comentários como uma boneca maravilhosa e uma princesinha linda.